Gravando, bora aqui um tático padrão, mané Fazemos, entrou, e aí galera, beleza? Aqui é o Igão, com o Jão, jogando no R6 pra dar balão Foi bom, né? Foi? Foi bom, né? Ó, mapa do hack, porra, a gente tava falando do hack agora, porra Caralho, Jão, 218 FPS, Jão! Esse é o certo, pô Você é foda, Jão, você é o cara, Jão Pô, galera, o Jão me ajudou a configurar aqui, galera, ó Vai lá no canal dele e deixa o like, galera É, tá louco Ó, os caras tão aqui na frente, Jão, eles chegaram Chegaram? Chegaram O cara tá logo atrás aqui, mano, pudeu Ai, os caras tão no rapel ali, mano, olha que os caras tão no rapel, véi Ah, morri, Jão, morri de besta Ó, o Jão tá usando o personagem do hacker Era 12, mano, e o cara tava jogando daquele jeito É, era shot, galera, era saiga Fudeu, o cara vai subir, vai me matar, deu ruim Pô, mano, eu fiquei cego dos olhos Relaxa, Jão, relaxa, cara, vou virar Olha, olha, o Jão matou ainda um O cara tá ali atrás do caminhão de bombeiro, hein, fica esperto Só os loucos sabem É uma cara, hein, tira a cara do avião, mano Vai, Igor, vou morrer Então os caras tão correndo ali, ó Purei o homem O Glass peguei ele Ai, joguei, já emocionei aqui, joguei o bagulho sem querer Peguei o cara, peguei o nerd, ele tá lá Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá em cima, ó Tá em cima? Deve estar no último andar Ó, os caras tão aqui, ó, cuidado O cara te costa, eu não matei o cara, véi, tô muito ruim, véi Moisés Tá do outro lado, mira, do outro lado, mira Mira Vai vim pela sua direita Isso Boa, mira, boa, 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 cara Vamos bosgar, então O cara vai bosguar, cara O cara tá chegando pra praia desse geral Olha só as novinha dançando Que isso, mano Um MC no Rainbow Six Isso é deselegante Ô, João, acho que eu derrubi um cara lá, hein, João Onde? Ah, lá Não sei, mano, eu tô dando De quê? Caralho, mano, eu tô de bug, véi Não escolhi personagem Tem que fazer a trânsula Fica no esquema aí, João Vai daí, tu vai morrer, homem A gente tá fazendo thumbnail, mano Sai daqui, desgra... A geladeira, pô Você vai morrer aí, sai daí Calma, João, calma, João Pera aí, deixa o cara A gente não entrou e o cara entrou lá Relaxa, vai lá, vai lá, galera Joga aí, a gente tá só fazendo thumbnail do vídeo aqui Calma aí Pô, perfeito esse recarregamento aí Vambora, vambora lá, vambora lá Fica bom, cara, carregando Valeu, Glass, obrigado pela cobertura Foi nada Tem visto final Ai, aqui o bobo, mano Ai, tu tem vinho aí, mano Nossa Nossa Alô, alô Cuidado, tem laser aqui, mano Caraca, o bobo é aqui, mano A gente tá lá rushando igual louco Olha o C4, tá chegando Tá chegando o C4, sai daí Não, para aqui, João Sai daí, João Sai daí, João Vou cegar esse filha da... Vai cegar eu, isso, sim Sai, João Sai, João Vou ter que jogar mais um, João Vamos ligar o Wi-Fi daqui Pronto Corri, João Isso aí não funciona mais Pô, namorão Vamos ganhar isso Senão eu vou perder o vídeo, pô Todo meu trabalho vai ser jogado no lixo aqui agora Mentira Passa teu canal no YouTube aí É o mesmo nick aí do... 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 Do minha PCN Se inscreve lá e deixa o like Tô precisando Na PCN Bora, mano Se inscreve lá Tô precisando de inscrito Vambora Dá essa moral, dá essa moral Ah, e não me reconheceu, cara Tô triste agora Não, não Eu tento ser famoso É diferente Eu não lembro Sai daí, sai Você vai lá O cara de 12 ali, mano Eu também tô de 12 Eu também tô de 12 Ah, tinha um cara aqui atrás Um cara vim por trás Vai, ele tá aí dentro Mata Tá aí dentro Aonde? Aí nessa sala aí Duda, na reunião E tá vindo outro atrás O de trás vai te matar O da esquerda também Eu sei Tá vindo aí Ele chegou primeiro Tamo junto, meus manos Valeu aí, valeu Mano, a Mario chegou, tá? Aí, viu? Pega ela Tá, dá uma frisera aí A Ashe foi de rala aqui Como assim? X9 Faça ideia Entendi, não Cuidado aí, meu cara Tá puxando rapé Cuidado Que isso, meu filho Calma Tá aqui na espera, né, mano Entendi, cara O que é que é um troll? Os caras tão Oi, vai morrer, mano É perigoso Tá, tá aqui comigo Aqui, ó Ele botou carga O Capcom tá aí contigo Meu Deus Foi eu que matei o Blitz? Eu matei o cara aí? É parecido que eu matei alguém? Eu nem vi, mano Ah, 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 ah Ih, eu tô a égua Aqui é assim Toma lá da cá, meu parceiro Os caras tão hackeando tudo aí, mano O cara tá quebrando o chão todo aqui, mano É que eu faço a minha vida Olha aí, o cara ligou a armadilha Mano O cara tá quebrando o chão todo aí, o teto Matei ele O cara do teto? Matei, aham Obrigado Vai, vai, vai Tô entrando Como tá entrando aqui Ai, fodeu Mike aí Peguei Nossa senhora Tem mais, tem mais De nada, de nada Vai lá, vai lá Vem, vem quem tá lá Vem quem tá lá É o Lair, ele tá aqui? Não, tá não Eu me fodi Ai, meu Deus Eu quebrei um Capcom Por que que eu fiz isso, véi? Cuidado Eu acho que eu derrubei, hein, João Ah, agora eu derrubei Onde é que será que tá, mano? Ativou um bagulho Que tá lá dentro, Bob A minha calvície Eu vou matar um cara a cada partida Cada round é esse mesmo? Ó, tá lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Furei ele 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 Agora eu vou, João Tchau, João Vou pra morra Meu Deus Mata todo mundo aí Faz cinco caras Ai, 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 eu não vou conseguir Só não vou conseguir ir rápido Porque eu tô com medo Saí de casa Comi pra caralho Entra aí, pô Vou ficar quietinho aqui, mano Tô quietinho, tô quietinho Eu vou atrair eles pra ir Pera aí Ih, agora ficou tudo Agora você vai ter que ficar lento Aí que os cara vai todo pra cima de tu Olha aqui, ó Os cara aqui já A Clash veio com a bundinha pro meu lado, mano Os cara tá indo lá fora Ai, tomei Ninguém vai abrir aqui Tá lá no fundo Ai, não É lá, é lá na porta Meu Deus, cara Ah, pô, o cara não protegeu Vou ligar, vou ligar, vou ligar Alguém ligou pro Igor Peguei o Doc, calma aí Quero um pedacinho Ah, o cara aqui, amigo Não Vai, não deu pra furar Ah, vou plantar, tô aqui Calma, não, não, calma Mata no Mata no Só segura Vamos, vamos fazer mesmo Não, vamos É a cabira, é a cabira Tá lá com ele Vai ser foda, vai Vai, 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 vai Não, não, deixa você Deixa você Ela vai te pular e te matar Deixa ela vir, tá tranquilo Ele sabe onde você tá Ah, não queria matar você assim não, cara Me explodindo Tem que segurar aqui pro Hugo Não ser banido Cara, aqui não é uma boa entrada A banha já entrar pro outro lado Tinha um Kepka aqui, velho É, achei de Kepka, mano Não, ele tava botando Kepka na hora Toma Volta aí, volta aí Cuidado, tem gás aí, ó Ó, bota Ninguém tem um Clamer, não? Quebra o troço de gás aí, pô Cara, só foi voltar pra partida, meu bô Vou jogar a granada nessa Clash aí Vai, vai Acho que não tá aqui não Vê se ela caiu Caraca, o Fritz entrou Tem ela e mais um aqui, meu Deus O cara ali, mano Mata Aonde, aonde? O Gritz matou O Gritz tá matando Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara tá brabo com o Igor Que falou que dá banho no chat Como assim ele? Que que o Igor posta no chat? É só falar Ah, o Igor é muito toque, mano Ah, ele quis, mano É, pô O cara procurou e achou Fala aí Ah, achei, Hugo É, Hugo Passou? Passou, passou Batei ela Boa Vamos Tem mais um aqui? Peguei O The Fills tá comigo Tá vindo, tá vindo pegar o The Fills Tá vindo pegar o The Fills É o Glass Esse Glass Esse Glass não morre, mano Tá comigo aqui o Gola Vem cá, João Vem cá, João Pera aí Não, não, não Vou dar nele Vou dar nele Deixa que eu dou Deixa que eu dou Deixa que eu dou Fica aí, João Fica aí, João Fica aí, João Ele tá chegando Vou nem mirar, vou nem mirar Deixa ele vir Vou nem mirar Olha a granada É smoke, é smoke, é smoke Putz, ele tá com em mim essa merda Não sei se eu dou uma facada Se eu dou um tiro Ele vai te ver primeiro Tem que ter mal, velho Eu tô muito escondido aqui, mano Ele não me vê, não Ó Ele não me vê, não 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 Obrigado.